E pode ser que você acredite, por toda a turbulência que o cerca, na sua mente já tenha sentenciado que é aquilo mesmo, que a vida é busão lotado, é pouco recurso, é comer o que dá, se tiver, é morar onde dá, etc. E a gente vai acreditando que é isso mesmo. Deixa eu me afastar de quem não quer crescer, deixa eu me afastar de lugares, de coisas que me afastam do meu extraordinário. Você precisa olhar para esse ônibus lotado, por exemplo, e falar, cara, para o restante da vida eu não aceito. Estou aqui no escritório, né, amolando o meu machado, lutando as minhas lutas. Postei agora uma foto, eu e Flávio, no ônibus. Claro que coloquei ao final da foto, né, até para evitar os desocupados que gostam, né, coloquei ao final da foto onde estávamos naquele ônibus, nós estávamos em um embarque terrestre. Tem duas maneiras de se embarcar no aeroporto, uma delas é via virre, né, que é o túnel que te leva até a porta do avião, e outra é o embarque terrestre, onde você entra em um ônibus, sai da sala de espera, entra em um ônibus e vai até a porta do avião. E aí, aquilo é uma foto que o Anderson tirou de uma viagem nossa, acho que para a África, uma das nossas viagens aí. É o Anderson que tirou essa foto. Aí eu resolvi compartilhar para vocês hoje, porque diz muito, né, da nossa caminhada. Houve uma época da nossa vida em tempos diferentes, é claro, que o Flávio descia da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é muito grande a cidade do Rio de Janeiro, não sei de onde vocês estão assistindo essa live, mas o estado do Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do país, enorme, então descer do extremo da Zona Oeste para o centro do Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil, principalmente para quem vai fazer isso na parte da manhã e vai pegar a Avenida Brasil, é complexo pra caramba, quem está aqui, que é do Rio, sabe disso. Na época que o Flávio fazia isso, era bem mais complexo que a Avenida Brasil. Hoje já houve algumas, aconteceram algumas obras de melhoria, etc. Ela já flui muito mais do que na época que ele fazia isso. E eu descia da Baixada Fluminense, né, Pia-Metá, salve a tropa de Pia-Metá em Barier, Santa Lúcia, Parada Angélica, tô esquecendo outro lugar aqui, porque eu não falei de Pia-Metá, adoro falar da minha região, pra cima de Fragoso, lá pra cima, esqueci aqui agora, Raiz da Serra, salve a tropa de lá, era uma tarefa fácil de lá também até o centro, e no centro o Flávio comprava relógio pra vender, o Rick comprava água pra vender, e daí pra lá vocês conhecem a história, né. Um dia houve, os nossos primeiros passos um dia aconteceram, né, cara. Um dia era a gente dentro do busão, né, e por isso eu postei aquilo ali, e falei, olha, cara, pode ser que hoje você vá assistir essa live de dentro de um ônibus lotado, de algum transporte público de algum lugar nesse imenso Brasil. E pode ser que você acredite por toda a turbulência que o cerca do ambiente de um sétimo país mais desigual do mundo, pode ser que você já, na sua mente, já tenha sentenciado, né, que é aquilo mesmo, que a vida é busão lotado, é pouco recurso, é comer o que dá, se tiver como comer, e é morar onde dá, etc. E a gente vai acreditando que é isso mesmo. E eu, o que nós fizemos foi simplesmente falar, cara, tenho nada a perder de tentar sair dessa condição, porque perdido eu já tô aqui, né, então não tenho nada a perder, tentar sair dessa lata de sardinha, deixa eu tentar melhorar a mim mesmo e cuidar das minhas emoções, principalmente pra suportar esse caos, melhorar o ser humano que sou, melhorar minhas habilidades, porque se o ser humano que eu sou hoje é o mesmo que eu era no mês passado, então tá tudo certo com o resultado que eu tenho hoje, deixa eu procurar algum produto, deixa eu tentar vender esse negócio, deixa eu aprender sobre essa tal de venda, pode ser que isso me conduza a outros lugares, a outras possibilidades, deixa eu ler um pouco, né, deixa eu me espelhar em quem conseguiu algum tipo de resultado, deixa eu me afastar de quem não quer crescer, deixa eu me afastar de lugares, de coisas que me afastam do meu extraordinário, e tentando lutar nossas lutas, deu no que deu, então você pode ser a pessoa que hoje tá pensando que não dá pra chegar onde nós chegamos, é difícil pra caramba, tá, mas é muito difícil, não é todo mundo que vai chegar, não é todo mundo que vai ter milhão, bilhão, não, não é todo mundo, é uma pequena parcela, e essa pequena parcela se dá porque é muito complexo, o nível de corte na pele que você tem que dar pra alcançar resultados diferenciados, para alguns é muito cruel, não compensa, etc, e a gente até respeita esse tipo de pensamento, apesar de que pensamos o contrário disso, haja visto o lugar que conseguimos chegar, mas você não pode sentenciar o lugar que você está, porque se você tratar como uma sentença, o lugar que você se encontra hoje, se você tratar como uma sentença a sua condição de hoje, pode ser que você passe o restante dos seus dias aí, sendo que dá pra dar alguns passos para além disso, então sou muito grato a Deus pelo meu resultado, automaticamente sou grato a Deus pelo resultado do Flávio, porque histórias de sucesso inspiram outras pessoas a querer caminhar nessa direção, e se hoje o lugar que ocupamos é uma espécie de farol para uma galera, e uma galera considerável, haja visto os milhões que nos acompanham, se hoje esse lugar serve como farol para alguém, aí já não tem mais a ver com aquilo que conquistamos para as nossas próprias vidas, e para aqueles que nos cercam, mas sim dos milhões que olham para a gente e falam, caraca, mano, é igual o Rick fala, não é simples, não é fácil, seria muito mentira falar que não é fácil, que seria fácil, mas dá para chegar, porque esses caras chegaram lá, então deixa eu tentar aqui, eu não vou desistir, mas você precisa olhar para esse ônibus lotado, por exemplo, e falar, cara, para o restante da vida eu não aceito, aceito para hoje, porque é o que dá para fazer hoje, é o transporte que eu tenho hoje, mas para o restante da vida eu não vou aceitar, você precisa olhar para o tipo de casa que você mora, e falar, cara, hoje eu aceito, sou grato a Deus por ter essa casa aqui, gratidão, mas como sentença eu não aceito, eu quero coisas melhores que isso, você precisa olhar para o nível de alimentação que você tem hoje, e se ajoelhar e agradecer a Deus por ter, falar, eu agradeço, é pouco, não é o que há de melhor no que tange à alimentação, sou grato ao Senhor por ter alcançado isso aqui, mas eu não quero parar nesse nível de alimentação, diz que tem coisa melhor do que isso, eu quero saber o que é, eu quero saber como que chega nesse lugar, etc. E para isso você precisa sair da mentalidade de mediocridade, da mentalidade de conformismo, da mentalidade de vítima, tem que sair de todas essas mentalidades para alcançar resultados extraordinários, porque o extraordinário é um negócio muito sério, e ele se afasta automaticamente de alguns tipos de mentalidade, então é um cara que saiu da fome igual eu, vocês conhecem a minha história, eu preciso repetir aqui, mas se tem alguém aqui que está passando por aqui pela primeira vez, saiba que eu já não tive o que comer, e é muito triste a ideia de não ter o que comer, porque a fome, eu já falei isso em outras lives, mas considerando que pode ter alguém aqui que não é frequente por aqui, uma conta de energia elétrica, você, pelo menos nos lugares onde eu fui criado, você deixa vencer três, e aí você paga a terceira e deixa vencer mais uma, e paga e vai empurrando com a barriga, que é como nós falamos, uma conta de água, você faz a mesma coisa, e um aluguel, você vai negociando, você vai migrando daqui para ali, vai trocando lugar, vai dando o seu jeito, agora a fome jogador, a fome jogador, essa não espera não, essa aí você fica o primeiro, o segundo dia, o terceiro dia, no quarto dia você está surtando já, eu particularmente, minha cabeça dói se eu ficar muito tempo sem comer, e eu já não tive o que comer, imagina qual o tamanho da dor, então é, sair dessa condição, e chegar onde eu cheguei, é porque eu não, eu não fui para o caos mental, quando eu estava com o estômago vazio, eu falava, eu estava com o estômago vazio, mas eu estou saudável, eu tenho que tentar, com a saúde que tem, buscar alguma coisa, para que a tarde, pelo menos, ou amanhã, eu consiga estar com o estômago, no mínimo forrado, que é um termo que usamos, nos lugares por onde eu fui criado, forrar o estômago, seja lá com arroz, feijão, só com algo com pouquíssima vitamina, não estou falando o caso do arroz e feijão não, mas a gente comia o que dava, para forrar o estômago, e aí a mente entendia, que tinha alguma coisa ali, e o organismo dava um jeito de triturar aquilo, extrair vitamina, descartar o que não valia, alguma coisa, mas a mente entendia, que você tinha mastigado, que você tinha digerido alguma coisa, e suportar, por mais um dia, por mais dois dias, por mais três dias, só que com o tempo, a ampla maioria, vai achando que é aquilo mesmo, cara, então você vai ter o pior arroz, e vai, eu não sei a realidade de vocês, mas na realidade que eu fui criado, existe um negócio chamado arroz de terceira, não sei se vocês conhecem esse termo, o que é arroz de terceira, não sei se o Brasil todo chama assim, mas no interior do interior de Minas Gerais, você chamava assim, arroz de terceira, arroz de quarta, arroz de quinta, arroz de quinta, não é arroz de quinta-feira, não, você chega no supermercado, é assim que se chama no país, no Rio nós chamamos de mercado, não tem o termo super não, aí tem o arroz, ou aquele arroz mais bonito, aquele arroz mais claro, aquele arroz que vem sem nenhuma, sem nenhum tipo de, você pega cinco quilos de arroz, são cinco quilos de arroz, puro, os grãos vêm todos inteiros, aí vem, tem o arroz de segunda, que é um arroz que já tem, a ampla maioria dos grãos são inteiros, mas já tem grãos ali partidos, já tem um pouco de resíduo no fundo da embalagem, aí cinco quilos de arroz, já não são mais cinco quilos, já vem ali quatro quilos e novecentos e cinquenta gramas, o restante ali vai se perder, aí tem o arroz de terceira, que tem menos grãos inteiros ainda, e aí por aí vai, aí quando chega no arroz que nós comprávamos, cara, você tinha que pegar o arroz, em Minas nós chamávamos de catar o arroz, então você pegava arroz e antes de você colocar na panela, você tinha que ficar catando, tirando impureza do arroz ali, então era muita coisa, você comprava cinco quilos de arroz, já perdia logo meio quilo de coisa, que não era arroz que vinha ali no meio, essa foi a realidade que eu fui criado, mas eu sou grato a essa realidade, porque tinha época que eu não tinha aquele ali para comer, então a gente tinha que se alimentar de outras coisas, e para alcançar hoje o que a gente tem, então eu sou muito chato com comida, com água, essas coisas, porque eu conheço a dor, mas eu não sentenciei, voltando aqui para o foco, eu dei um exemplo do arroz, eu não sentenciei a minha mente, para aceitar que a minha condição, a minha história, a minha vida, a minha sentença, era comer arroz de quinta, era comprar cinco quilos de arroz, e perder meio quilo de impureza, que vinha no meio daqueles cinco quilos de arroz, eu não acreditei naquilo, e para mim não foi muito fácil a caminhada, porque foram quatro décadas, dentre começar a entender, que eu tinha que fazer para chegar, na verdade, quatro décadas não, foram três décadas e três anos, porque eu comecei a vender com sete anos, e eu fui, ou vocês foram me conhecer, com quarenta, então foram três décadas, idade de Cristo, 33, onde pela primeira vez eu falei, cara, quero comer carne, como que eu faço, minha mãe me falou, eu fui plantar, cultivar, colher, vender, e aí eu vi que através da venda, eu conseguia chegar na carne, conseguia chegar no quixote, na camisa nova, e aí eu fui vendo que essa tal de venda poderia dar alguma coisa, é claro que não era pensamento de milhão, só que aí eu fui tentando outras coisas, e aí eu fui trabalhando, trabalhando, melhorando a minha mesma o tempo todo, até que cheguei até vocês, mas sem sentenciar, sem sentenciar a minha condição, como sendo uma condição inferior, como sendo uma mentalidade inferior, é claro que eu sabia, já percebi rápido, que o mundo era desigual mesmo, era injusto mesmo, mas também não adiantava fazer disso um discurso, porque não ia resolver para mim, o tempo que eu estava, ah, que o mundo é injusto, ah, para você é fácil, para fulano é mais fácil, que nasceu e mexeu, o tempo que eu estava clamando disso, eu não estava lutando para melhorar a minha condição, então não resolvi entrar para a bolha, que ficar nessa, ah, que o mundo é injusto, ah, que eu sou isso, eu sou aqui, não, ninguém quer saber se eu sou negro, ninguém quer saber se eu nasci no interior do país, ninguém quer saber se eu estou com fome, ninguém está nem aí para isso não, na verdade era essa, então se eu entrasse para a bolha da galera, e ficava só falando isso, eu deixava de estar no ringo lutando, para tentar melhorar a minha condição, entendeu, então eu nunca fui desses discursos, de ficar, ah, o que, por que não, eu ia melhorar a mim mesmo, e lutar, e fazer a parada acontecer, de tanto melhorar a mim mesmo, eu cheguei nessa condição, e chegando nessa condição, vem essa foto minha com o Flávio aí, que prova que é possível chegar nessa condição, mesmo sendo difícil para caramba, chegar nessa condição, então vocês têm que tentar chegar nessa condição, quando a gente conta essas coisas, a gente conta isso com muita emoção, é claro que eu consigo controlar, porque passa filme na cabeça da gente, imagina na minha cabeça, quando eu, o Flávio não nasceu dentro do caos da miséria, o Flávio vem de um berço, onde ele tinha condições mínimas, para estar no ringue, ele tinha uma alimentação, ele tinha pai e mãe ali, que já tinha algum tipo de formação, para colocar uma comida de qualidade na mesa, ele tinha algumas condições que, ele podia dar errado algumas coisas ali, que por pior que fosse o cenário, ele tinha para onde voltar, com condições mínimas para tocar, então ele estava bem aprendido, Jabu, para quem não conhece o Rio de Janeiro, Jabu fica no extremo da Zona Oeste, a Zona Oeste aqui é composta, é a maior região da cidade, só a comunidade da Zona Oeste tem mais de 700, só para vocês terem uma noção, se a sua cidade tem 3, 4 favelas, porque você é aqui, a gente não chama de favela, a não ser a favela da Rocinha, que é nome próprio, o restante é comunidade, complexo, aglomerado e por aí vai, só na Zona Oeste são mais de 700 comunidades, e o Flávio nasceu nessa Zona Oeste, que também tem muito bairro, e um desses bairros chama Jabu, que fica próximo a uma quantidade de comunidades, Senado Camará, Bangu, Bangu também é uma região enorme, do extremo da Zona Oeste, e por ali tem Senado Camará, tem Vila Aliança, tem outras comunidades por ali, o Flávio nasceu ali nessa região, fora da comunidade, mas bem no entorno ali, estudando na mesma condição que os demais, no início da sua jornada e tal, e já eu não, eu nasci no interior do Brasil, no interior do interior do interior do Brasil, e sempre morei no pior do lugar onde eu passei, então, quando eu nasci, eu morava no bairro mais distante da cidade, com menos recursos, quando eu fui para os grandes centros, eu morava nas periferias dos grandes centros, e no pior da periferia, porque, quando a gente fala que mora, sei lá, eu moro no Rio de Janeiro, uma coisa é morar na condição que eu moro hoje, outra coisa é você conhecer o extremo disso aqui, porque quando se fala que eu moro no Rio de Janeiro, todo mundo acredita que você mora ao lado do mar, que você abre a janela e vê o mar, hoje eu abro aqui, eu vejo o mar, mas quando eu cheguei aqui, meu parceiro, era duas horas de transporte público, e é morar no Rio de Janeiro, então, as realidades aqui são bem diferentes, então, todo lugar que eu passei, eu passei e morei no pior do lugar, e não fiz disso, um discurso de coitado, não fiz disso um discurso de vítima, não fiz disso um discurso de sentença, muito pelo contrário, ali eu falava, cara, eu vou sair dessa condição aqui, é claro que eu não pensava em alcançar o lugar que eu estou, não pensava em alcançar o lugar que eu estou, mas eu pensava em sair daquela condição e melhorar, nem que fosse um pouco, não pensava em abrir a janela e ver o mar, não, não pensava nisso, mas eu pensava em chegando para mais perto dessa parada, eu não vim para curtir praia, acabei em trabalhar no mar, e aí deu no que deu minha história, então, você tem que entender, você precisa entender que o lugar que você está hoje não é uma sentença, seja lá qual for o lugar que você está hoje, seja lá qual for o lugar que você ocupa hoje, agora você precisa melhorar a si próprio o tempo todo, para alcançar condições melhores, você tem que ter o comprometimento de melhorar a si próprio, por exemplo, estamos aqui, faltam três dias para terminar o ano, esse ano é de 31, deixa eu ver, que é de 31, então faltam três dias, e o restante desse dia é 28, e pode ser que você já jogou a toalha, pode ser que você já esteja de férias, pode ser que você já esteja relaxado, pode ser que você hoje vai correr no mar, e já tenha falado, não, já deu, deu, quem fez, fez, tem coisa que é tão medíocre, você vê, que as pessoas falam com a boca tão cheia, quem fez, fez, quando eu vejo as pessoas falar isso, eu fico tão preocupado, mas enfim, é cada um com a sua mentalidade, dá para mudar, mas para uns é bonito falar isso, a pessoa até posta falando, quem fez, fez, deixa eu curtir, ok, só que você vive falando que não tem tempo para melhorar a si próprio, porque está trabalhando demais, e quando você entra num período de recesso, de férias, de descanso, você acredita que quem fez, fez, então, se você no tempo de trabalho não pode se preparar, e quando não está trabalhando também não pode se preparar porque está divertindo, é porque você não trabalha com o que te traz alegria, que te faz sentir uma diversão, aí você já jogou a toalha, você vai pegar as 24 horas de hoje e foco zero, 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 na verdade, em alguns casos, menos zero, é pegar um dinheiro que nem existe, ou que existindo poderia ser usado de, poderia ser melhor utilizado, para ter alguns momentos que não se sustenta de pé, depois do tal do primeiro de janeiro, normalmente, para mostrar para a gente, que tem a mentalidade igual, e que acha um barato tudo isso, gosta, caraca, vocês estão vendo, fulano, beltrano, adora, normalmente se posta um status, um stories, depois fica olhando quem viu o que foi postado, é a maior loucura isso, eu fico, fulano viu, beltrano viu, mas é, e aí, não consegue melhorar a condição que tem, acho a maior surta, a gente ficar falando essas coisas, o problema é que a gente fala essas coisas, e continua alcançando resultado, a gente fala essas coisas, e segue alcançando resultado, porque num dia igual hoje, eu estou aqui fazendo live, pode ser, para alguns, algo simples, mas não deixa de ser um cara, peraí, deixa eu ver, que tem 21 minutos, que está aqui há 21 minutos, que antes disso fez um post, que levou um tempo, que eu para escrever, eu sou um cara muito calculista, para escrever, a galera que trabalha comigo, principalmente a galera que participa do contexto, de disponibilizar mais um livro, a galera fala, cara, você é muito calculista, para escrever, a maneira que você escreve, a gente consegue entrar, para a parada ali, não é só ler um texto, você consegue conduzir a mente da gente, para um imaginário absurdo, com aquilo que você escreve, com aquilo que você fala, então eu sou muito calculista, eu levo um tempo, para fazer uma legenda daquela, faço rápido, porque, a quantidade de informações, que eu consegui reunir, nesse HD aqui, e a quantidade de coisas, que eu consegui descartar, facilita para que eu escreva, mas eu sou muito calculista, então eu levei ali, sei lá, uns 15 minutos, entre escolher a foto, antes de escrever, definir o que eu ia escrever, porque eu sou assim, eu defino o que eu vou escrever, antes de começar a escrever, e escrever, então vai uns 15 minutos, para fazer aquilo, aí depois eu venho, fazer uma live dessa aqui, já tem 23 minutos, que eu estou por aqui, com mais uns 15 daquele, que eu levo, para fazer um post aqui, eles já vai para 40 minutos, mais ou menos, se você ligar na Buzz Editor, e saber quanto custa, uma hora minha, você vai entender, que eu estou aqui, investindo algumas dezenas, de milhões de reais, em uma galera, que pode achar, que isso aqui, não muda em nada, a vida deles, ou a mentalidade, ou a maneira deles pensar, outros podem falar, cara, esse cara poderia estar agora, curtindo outras coisas, e está aqui, disponibilizando um conteúdo, riquíssimo, que eu sei que é rico, eu sei, o quão forte, são as coisas que eu falo, eu sei, o quão fácil, é o entendimento, das coisas que eu falo, porque eu nunca subi, nesse salto, de falar, de uma maneira, que a maioria, não consegue entender, na minha linguagem, ela é muito assertiva, muito correta, no que se refere a português, mas ela é muito simples, eu não começo a engrossar, colocar firula, na fala, para dificultar, o entendimento, da grande maioria, então é muito simples, entender as coisas, que eu falo, e isso é investimento, então se você não entender, que nós, mesmo tendo alcançado, tanto, conseguimos, continuar, na condição, de aprendiz, e que é justamente, essa, essa condição, de estar aprendendo, o tempo todo, e estar repassando, o tempo todo, que nos possibilita, resultado melhor, do que nós, já alcançamos, e que nos possibilita, da mesma maneira, retornar, e refazer o percurso, sem surtar, sentindo a dor, é lógico, se eu, hoje, se acontecer uma diversidade, eu tiver que refazer o percurso, vai doer, claro que vai doer, mas a gente sabe, o caminho das pedras, nós sabemos fazer, então se você, não entender, que viver é isso, que não dá, para relaxar, a ponto de, curtir, acima daquilo, que você tem, de fato, condição, você mete os pés, para as mãos, ah, se o que o ano já acabou, o que o ano já acabou, vai para aquela frase, quem fez, fez, e aí, joga a toalha, é muito louco tudo isso, né, cara, tem 21 minutos, que eu estou falando, igual louco aqui, será que essa galera, está pelo menos gostando, do que eu estou falando, de vez ou outra, eu fico assim, né, será que a galera valida, eu estou para fazer um post, no final do ano, para saber, o que vocês acham, do conteúdo, que por aqui, disponibilizamos, por mais um ano, né, se vocês concordam, se essa linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio, que vocês acreditam, ser viável, para os planejamentos de vocês, se a gente serve, como referência, continuamos servindo, como referência, a ponto de falar assim, cara, eu preciso ouvir esse cara, todos os dias, porque esse cara, todas as vezes que eu ouço esse cara, esse cara fala alguma coisa diferente, ou ele fala de maneira diferente, alguma coisa que ele já disse, e isso me torna maior, o tempo todo, porque tem várias coisas, que eu falo, que são coisas diferentes, tem coisas que eu repito, falando de outra maneira, porque o entendimento, quando é dito, de por outras vias, ele pode mudar a concepção da pessoa, com relação àquilo, então, eu preciso, esse cara serve como referência, eu estou para ver esse post, mas as lives aqui, elas não são com comentário aberto, elas são via pergunta, e normalmente, quando é com comentário aberto, a galera fica lendo comentário, falando comentário, e eu não, eu consigo pegar aqui 25 minutos, e sair, e não parar, cara, eu sou muito grato a Deus, por ser assim, por ter essa mentalidade, mas aí, a gente fica naquela, será que a galera pensa no que a gente fala? e aí, Legenda Adriana Zanotto